Bola para o Sid Clay, lançamento para o Walter, vai correr aqui, na linha lateral, dominou. Marcação do João Basso, Walter, tenta espaço para fazer o cruzamento, vai segurando o balão, Walter conquista o lateral no último toque do Nadson, domina Walter, lá na ponta o Léo, Walter passa, João Basso vem para a proteção, dividiu, ganhou do Walter a sobra do Robson. Equipe do Atlético no ataque, recebeu aqui na ponta para o Marcos Guilherme, ele contra o Ney, na frente André Lima, caiu o André Lima, tirou lá atrás João Basso. É o segundo tempo aqui no Durival Brito. Olha o lançamento lá para o ataque do Atlético, Walter na grande área, dominou, chegou, tirou. Olha o André Lima, dominou a bola, rolou para o Evandro, chega o Atlético, Evandro, passou bem pelo Jean, levou na frente da grande área, foi desagrado, João Basso, preciso no corte, reparte decidido, de cabeça erguida o zagueiro, tocou para o Robson, tem mel para a marcação, João Basso virou o atacante. Vamos lá. 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 E aí E aí Lançamento lá pro Walter Perto do bico da grande área Já recompõe o Ney Passou o Nicão Chegou bem na cobertura Acabou cortando o lance o João Basso O Nicão chegou a reclamar ali um toque de mão João Basso toca a bola, Ney recebe João Basso Chutão pra frente, olha o Nadson Nas costas do Eduardo Tenta chegar pra dominar a bola aqui Partiu pra bola o Nadson Levantou pra área o toque do João Basso A bola foi embora pela linha Afastou, ganhou o Dick, olha a sobra Cid Clay puxou, ajeitou Eduardo mandou longe Muitas interrupções principalmente no segundo tempo Viu? Despoz na área Subiu o André Lima Tirou João Basso O Vavá aperta ali O Alex desistiu O Vavá sai jogando Tocando aqui com o Eduardinho Notou do gol Vem na cobertura ali O Basso Pate a bola pra lateral O Helio Costa tá muito exigente O guardeiro Caça FPF Sub-23 Você está acompanhando aqui na KTV Na E Paraná A gente já vislumbra nessa equipe do Paraná O cabeça de área O volante, o 5 O Basso Tem boa noção do gramado Não se perde A equipe mesmo perdendo por 2x0 Ele não se perdeu Ele continua fazendo a frente da área Cobrindo E por ali ele tem dificultado As funções do torino na parte central O problema do Paraná Está nos flancos Olha o Eduardo O Marco Tentou uma graça ali Pro Vitor Correia Olha o Paulo César Arriscou dali A bola ficou No Evandro Basso Abriu aqui na esquerda Pro Elivelton Puxou Elivelton Jogando com o Basso Já lá tirou Eduardinho Basso Chegando aí para a Júlia Raque, assessora de comunicação Da Federação Paranaense de Futebol Olha a jogada pela esquerda Chegou o Pedro Basso Que é o único presente nesse time do Paraná O Pedro Basso Não é o Pedro Basso Nome de Uma pessoa importante Que deixou a história É o que tem noção de posicionamento Não se perde mesmo Com a derrota Ele não larga a cabeça da área Protege bem os zagueiros E distribui muito bem o jogo Marques, Marques, Alex Basso Morando o jogo lá na esquerda E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto